Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia tranquilamente um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. E sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e fez a seguinte pergunta. Desculpa, o senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices? Sim, mas não é um livro de fábulas e crendices? É a palavra de Deus? Eu estou errado? Mas é claro que está, respondeu o jovem. Eu creio que o senhor deveria estudar a história universal e veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. É mesmo, respondeu o velho. E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bom, respondeu o jovem universitário. Como eu vou descer agora, na próxima estação, eu não vou ter tempo de lhe explicar detalhadamente tudo isso, mas o senhor me deixa o seu cartão que eu lhe enviarei um material explicativo pelo correio com a máxima urgência. O velho então cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito naquele cartão, sentiu-se envergonhado e saiu, cabisbaixo, sentindo-se a pior pessoa do mundo. Porque no cartão estava escrito Professor doutor Luiz Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E um pouco mais abaixo, havia uma frase escrita em letras góticas e em negrito, onde se lia o seguinte Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência. nos aproxima. Este é um fato verídico ocorrido em 1892 e é parte integrante da biografia de Luiz Pasteur. Até hoje não se sabe se o jovem respondeu ou não ao doutor professor Luiz Pasteur. O que é o jovem? É parte integrante do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. A CIDADE NO BRASIL